Oi, oi lindas e migas! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kanogueira e hoje eu vou contar pra você quais foram as melhores compras que eu fiz lá no AliExpress. A gente sabe que lá no AliExpress tem muita, muita coisa que não vale uma goiaba mastigada, mas tem coisa muito boa também. E é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. No vídeo de hoje eu tô com a Iana e se você me acompanha aqui no canal e gosta de Game of Thrones, provavelmente você já sabe quem é ela. Ela faz maquiagens incríveis, ela é muito talentosa, muito, muito mesmo. Se fosse você ir lá conhecer o trabalho dela, ela faz makes incríveis, mas vai lá ver pra você ver o quanto ela é incrível e ela vai trazer dicas pra você comprar no AliExpress. Pra você que não sabe comprar direito ou pra você que tá começando agora, vai lá assistir o vídeo dela que eu tenho certeza que você vai receber dicas muito boas. O meu vídeo tá muito, muito variado. Tipo, tem de tapete a varinha do Harry Potter. Então assim, pega uma pipoca que eu vou te contar tudo. Tem um pouco mais de 5 itens aqui. Os produtos que ainda tiverem o link disponível e vendendo e tal, eu deixo aqui na descrição pra vocês. Beleza? Então beleza. Vamos começar por algo assim, maravilhoso. Esse maiô, eu já encontrei ele em Instagrams e também em lojas de shopping, lojas físicas e tal. Por mais de 150 reais. E aí eu encontrei ele no AliExpress. Eu paguei na época 37 reais. Eu não sei como tá agora. Eu comprei ele mais ou menos em agosto do ano passado, ou seja, um ano atrás. E assim, ele é muito bom. Ele não é tão confortável, eu não diria, porque aqui ele tem essa cava, tá vendo? A cava é enorme, então incomoda um pouco. Você fica com medo, tipo, do peito da escapulinha, tá ligado? Esse maiôzinho aqui, ele é muito lindo. Dá pra tirar altas fotos Tumblr. E o único intuito de eu comprar ele foi exatamente pra ele, pra tirar a foto Tumblr. E o material dele é muito bom. É material de biquíni mesmo, sabe? Não é aquela vagabundagem que alguns biquínis do AliExpress tem. Enfim, esse biquíni aqui, ó. Nota 10. Esse biquíni não, né? Esse maiô. O próximo item, gente, é um itenzinho assim, você vai falar, cá, sério que isso foi uma compra incrível? Foi, gente. Eu preciso te contar que isso aqui, você vai falar, o que é isso, cá? Ó, vou colocar aqui com as blogueiras, falar, tá focando, amigos? Tá focando? Acho que não. Isso aqui é o controle remoto pra celular, pra você tirar a foto. Você conecta ele pelo seu celular, pelo Bluetooth, pareia ele com o celular. E aí, você posiciona seu celular lá, quando você tiver posicionado e tal, é só você apertar uma tecla e ele tira a foto sozinho. Isso aqui foi a melhor coisa que eu comprei na minha vida, porque eu não preciso ficar dependendo dos outros pra tirar minhas fotos. Então, eu consigo fazer foto sozinha usando essa belezinha aqui, ó. Essa compra aqui, eu vou mostrar uma, mas na real são, tipo, muitas, tá? São camisetas. Essa camiseta aqui, pra ser bem específica, eu tenho pelo menos umas... 9 camisetas desse mesmo vendedor, com estampas diferentes do Harry Potter, de Game of Thrones, enfim. E ela não foi mais que 15 reais, então, tipo assim, eu tenho várias camisetas dessa. Se você me segue no canal, no Instagram e tal, vocês me veem direto usando essas camisetas. Gente, a próxima compra que eu vou mostrar pra vocês, as blogueiras, que vai ficar doida. É esse pelengo aqui, ó. Vai ficar super escura a câmera, porque eu vou mostrar aí. E é um pelengo, gente, pra você tirar a foto em cima. Eu lembro também que na época que eu comprei ele, eu tava, tipo, muito louca atrás de um pelengo. E aqui, tava custando, tipo, 300, dependendo da loja, 150, se fosse muito barato. Falei, vou dar uma pesquisada na AliExpress, porque vai que, né? Gente, eu paguei 53 reais nesse negócio aqui. Eu lembro até hoje, porque eu paguei no boleto. E foi uma conquista pra minha vida um pelengo. Se você é uma blogueira, minha filha, o que que te caracteriza uma blogueira é o pelengo, entendeu? Então compra o pelengo, coloca os seus produtos de maquiagem em cima e tal. É um investimento pequeno pro tanto que ele vai te ajudar. Tudo que eu vou fazer, eu tiro foto em cima desse pelengo. Vocês sabem disso, se vocês me seguem no Instagram, vocês estão cansados de ver fotos em cima dele. Em cima dele. E eu adoro ele, real oficial. A próxima compra, você vai pensar, Kaki, compra inútil. Eu concordo. Concordo muito, mas eu gosto demais dela. Eu não vou conseguir mostrar ela aqui inteira pra vocês, mas eu vou colocar a fotinha aqui. É uma cauda de sereia. E aí, você taca as suas pernas aqui dentro, ó. Aqui, é tipo uma cobertinha que você coloca no sofá. Enfim, você bota as suas pernas aqui dentro, ó. É tipo um saquinho aqui. Você bota as suas pernas aqui dentro. E aí, você veste o resto do cobertorzinho em você. E você vira uma sereia. Aqui, aí tem a cauda. Você deita no seu sofá, na sua cama. No seu... Onde você quiser deitar, você deita com a sua cauda de sereia. E foi muito legal ter comprado isso. Não só pela estética, mas porque... Quando eu tô editando, gente, isso aqui é maravilhoso. Eu tô com minhas pernas lá dentro. Fico até tarde editando. A próxima compra, gente, vocês vão falar... Cá, é sério? Que você trouxe esse? Essa compra, vão mostrar pra gente? Gente, é a minha varinha do Harry Potter. Tipo assim, não é uma varinha incrivelmente bem feita. Não é uma compra, nossa, extremamente incrível. Mas eu achei que ela veio bem embalada. É uma compra que eu fiquei muito feliz de ter feito. Ih, pera aí que eu vou colocar meu óculos do Harry Potter. Pra mim ficar o quê? Caracterizada. Ele tá meio sujo, mas vamos fingir que não. Né? Porque eu não tô com tempo de limpar. Eu tinha uma varinha antes, que era a varinha das varinhas. Depois eu tive uma varinha exatamente igual a essa. E ela quebrou também. A varinha vinha aqui dentro. E aí, já que o Orivaras ainda não tá fabricando mais as varinhas, eu tive que comprar pelo Express. A minha varinha é uma varinha de azevinho. Com o núcleo de pênis de fênix. Oh, dó, gente. Tadinha. Gente, as minhas compras de hoje foram essas. Vão lá no canal da Ayana pra vocês verem as dicas que ela separou pra vocês, pra você comprar lá. Comprar no AliExpress é uma coisa muito boa. Eu adoro comprar no AliExpress. O problema realmente hoje em dia é que o dólar tá caro. A gente tem que pagar um monte de taxas pra chegar no Brasil. Então, assim, complicado, entendeu? O vídeo de hoje foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas compras. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua preferida. E se vocês quiserem algum desses itens, eu vou deixar aqui no box de descrição, tá bom? É isso. Eu vou indo, mas amanhã eu tô de volta, tá bom? Um beijo pra você. Até amanhã. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.